Música Pois bem, estava observando uma coisa curiosa, tá? Esse artigo, ele foi publicado no The Hype Brasil Que é um site que, sei lá, eu acho que ninguém conhece Mas é um artigo bastante interessante, tá? Que ele fala a respeito da forma que as pessoas reagem a certos posts, tá? Geralmente posts de esquerda e coisa assim Que o pessoal tem reagido com uma risadinha Como vocês podem ver aqui, né? Ah, o fenômeno social, tanto quanto curioso, né? Aí eles vão com uma teoria da conspiração Que esconde, né? Um humor negro, alguma coisa assim, né? Com montários monstruosos e tal E eu notei uma coisa, que eu acho que o pessoal do Facebook andou lendo esse artigo Porque se você vir aqui, por exemplo Aqui no caso eu já estou com uma reação Mas tem algumas aqui, que elas não têm Que nem essa aqui Que eu estou mostrando para você Você viu que só tem a reação curtir mostrando? Mas se você clicar nela Olha quantas outras reações a gente tem aqui, ó Olha só Como é que funciona esse sistema do Facebook até um tempo atrás, tá? As três reações mais comuns, elas apareciam no post Agora, em vários lugares, eles estão deixando só o curtir Porque, querendo ou não Essa reação de ha-ha Vamos ver esse aqui Carregando Ó, esse aqui também, ó Veja como mesmo reações positivas, tá? Cortadas Do Facebook Isso aqui pode ser Por causa dessa gente aqui Que não aguenta Daqui a pouco, sei lá Receber uma reação de risada Por ter postado alguma coisa estúpida Eu fiz vários vídeos, inclusive Inclusive no meu canal aqui eu tenho De posts que aleatoriamente aparecem no meu feed de notícias E eu simplesmente Quando é alguma coisa de esquerda desse tipo aí Eu reajo com um ha-ha Porque às vezes é uma coisa, olha, muito idiota E eu acho Que o pessoal do The Hype Brasil andou Não estou dizendo que foram eles, na verdade Que fizeram isso aqui Porque eu vi esse post em vários Vários sites de esquerda Eu acho que eles se deram conta, tá? E eu não sei exatamente qual o próximo passo Do Facebook Para fazer esse tipo de censura Se vai ser banir comentários Fazer análises Aqui tem um que eles deixaram de fora também Mas eu acho que isso aqui é um site de Automotivo De carros e tal Não tem nada de Nada de político aqui Então eu acho bastante curioso Essa modificação que o Facebook fez Vamos ver Esse aqui também Tem muita reação fora, gente E o Facebook não mostra Eu acho muito curioso Essa iniciativa que o Facebook tomou De não mostrar essas reações Porque dependendo Da pessoa que posta Isso pode ter um efeito automático Lá da pessoa Não, vou só Vou aproveitar e vou reagir da mesma maneira Mas pode ser também Uma forma de censurar Tu vê um post, por exemplo Do PSOL Bah, é cheio de Tem mais rarrado que qualquer coisa Bem, essa aqui normalmente Quando tem muito rarrado Na postagem É porque é uma bomba No caso, uma areia A bomba nuclear Dando mais de ADG Ou então Quando eles falam de preço de carro Preço de carro aqui É certo É certo Que vai ter rarrar De reação Ah, defeitos e problemas no Peugeot Que novidade Mas enfim Era só isso que eu tinha Pra falar dessa vez Até a próxima AAudio 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 AAudio